A Frente já nasce com essa missão primeira relacionada à lei de informática. Qual que é a ideia desse projeto? Olha, a ideia do projeto é corrigir o que a OMC, a Organização Mundial do Comércio, condenou. A Organização Mundial do Comércio condenou a lei de informática em alguns pontos e em discussão com a BIN, em discussão com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e o Ministério da Economia, nós vamos propor, após uma reunião que teremos essa semana com o secretário Marco Sintra, a correção para que o Brasil possa ter uma lei de informática moderna atualizada a partir do ano que vem. Já tem uma base para esse texto? Tem alguma relação com o que está sendo construído internamente no governo? O texto basicamente está em consonância com o texto do Ministério de Ciência e Tecnologia. A Receita Federal tem uma certa resistência, por isso nós vamos conversar com eles amanhã. Eu não queria adiantar detalhes sem antes conversar com a Receita Federal do Brasil.